...cobrava muito, tudo perfeito. Hoje não. Não adianta. As coisas têm que ser do jeito que é, né? Faz parte. O importante é que a gente gravou com amor, levou conhecimento. Não é isso? Sim. É, senão a gente fica doida. Tudo acontece, né? Acontece, que nem no passado, né? Meu Deus, eu não vou chegar no cresce. Nossa, aquilo parecia que dava até síndrome do pânico. Aí, deu certo. Atrasou seis minutinhos, mas saiu, programa legal. Não é isso? Né? Júlia, eu não sei o que está acontecendo, mas a sua internet está super cortando aqui. Agora é que acabou o programa, pelo menos, não é isso? Super instável. Nós trocamos aqui, nós passamos para PJ, porque aumentou muito os megabytes, né, que eles falam, mas ele está aqui nesse problema. Vamos fazer uma outra reclamação para ver o que é, viu? Ah, que bom que na hora do programa só teve algumas vezes que cortou. Deixa eu mais para o final, para cortar ainda bem. Eu vou ver o que é para a gente resolver, tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigado a você. Força aí, tá bom? Qualquer coisa eu estou aqui. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.